O enunciado dessa questão diz que essa figura foi construída com triângulos de lados 3, 7 e 8. E ele pede o perímetro da figura. Bom, o perímetro da figura é o contorno dessa figura que eu destaquei aqui em amarelo. Então, ele quer o contorno da figura. Eu destaquei alguns pontos aqui nos vértices. A, B, C e D. Eu vou começar analisando o triângulo ABC, esse triângulo aqui. O lado AC, o lado BC, mede 7 centímetros. Como o lado AB é maior que o BC, o lado AB medirá 8. Logo, o lado AC é o lado que mede 3. Bom, esse lado AB, que mede 8, é o mesmo do lado AD, porque esses triângulos são iguais. Então, foi só um giro que deu nesse triângulo aqui. É um triângulo igual a esse. Então, esse lado AD é igual a AB. Então, se AD é 8 e aqui AC é 3, CD medirá 8 menos 3. 5 centímetros. Bom, então, eu já tenho BC e CD. Esse lado, que eu acabei de determinar, CD, 5, ele vai aparecer na figura, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. E o lado BC, que mede 7, ele vai aparecer quantas vezes? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Então, para eu determinar o perímetro dessa figura, seria fazer o quê? É a soma de seis vezes cinco, seis medidas com cinco centímetros e seis medidas com sete centímetros. Então, o perímetro vai ser seis vezes cinco mais seis vezes sete. Seis vezes cinco, trinta. Seis vezes sete, quarenta e dois. E me dá setenta e dois centímetros. Alternativa C.